Bom, rapaziada, as informações que estão saindo é de que o Concorde, né, o novo jogo aí da Sony, flopou de uma maneira brutal, tá? Aqui, ó, segundo dados levantados por Simon Careless, analista do Game Discovery pela IGN, o Concorde vendeu até o momento, atenção, atenção, um jogo que, em teoria, estava em desenvolvimento há oito anos, milhões de gastos, o jogo vendeu até o momento em torno de 25 mil cópias. 25 mil cópias, galera, é um resultado ridículo, tá? E, atenção, essas unidades, vale notar que contabilizam tanto o PC quanto o Play 5, então é somado no console do PC, meu Deus! Aqui, ó, os números, claro, devem estar bem abaixo das expectativas da Sony, a quantidade de jogadores não parece fazer com que o título fique popular. Nos Estados Unidos, por exemplo, o título está na posição 147 em jogadores ativos no PlayStation 5. É nada, galera, é nada! E no, né, pico de usuários no PC, foi 697 jogadores. Então, assim, galera, o Concorde é um fracasso retumbante pra Sony, tá? E eu espero que eles vejam isso e entendam a mensagem. Tá? Entenda essa mensagem, porque essa é uma mensagem dos fãs, mensagem dos jogadores, que falaram, desde que isso aí foi mostrado, falando, galera, a gente não quer isso aí não, cara. Por que vocês estão fazendo isso aí? Não é só porque vai colocar o selo do PlayStation que vai vender, meu amigo. Não adianta. E aí, eu já falei isso várias vezes, mas não custa, né? Esse foco que a Sony e o PlayStation quer dar em live service vai gerar esse tipo de coisa. É um dos maiores fracassos do PlayStation, isso aí, galera. Eu acho que, talvez, quando se encerrar esse ciclo, a gente veja que esse é um dos maiores fracassos da história do PlayStation, de um lançamento. E aí, eu já falei isso aí. E aí, eu já falei isso aí.